Isso aqui é muito forte também, tá? Pensei em começar a ver também, mas, pô, é a cara do Strikes aqui, né, cara? Olha lá. Isso aqui é putaria, pô. Olha isso, cara. O cara tem o... O cara tem o recorde da maior pele. Olha isso, cara. O homem fimose, pô. Cara, só um porém, né? Isso aqui é de um programa na Record que mostrava os recordes, né? Você lembra? Era muito foda. Parece ser um cara comum, né? Normal. É impossível isso, cara. É impossível, é impossível, pô. O cara é feito de fimose, pô. Bom, não dói, pelo menos. Moleque, imagina a fimose desse maluco, velho. Ele até olhou pra baixo aqui, ó. Tá ligado? Olha lá, olha lá. Olha lá. Ele olha porque ele imagina. Porra, se a fimose já estica, tu imagina a fimose desse cara, velho. É um elástico, porra, de prender figurinha no colégio, né? Tá de sacanagem. O maluco tem um... Porra, tá de... Porra! Cara, tá de sacanagem, cara. Aí você tá de sacanagem. Aí você... Porra. Pô, puxa. Puxa o teu saco pra baixo, tá ligado? Puxa o teu saco pra baixo, mas não puxa o teu olho pra fora. Porra! Porra! Have you ever seen any... More, Gary, give me some more. Did you, but... Isso eu faço também com a minha. A minha não vem muito pra fora, mas... Consigo fazer aqui também. Pô, dá de sacanagem. Exatamente assim que eu tô. Exatamente assim que eu tô. Não faz isso não. Não, não faz isso não. O cara dá pra fuder o joelho do cara, velho. O cara fez o... Nada a ver. Não, não faz isso não. Não, não faz isso não. Então, qual é a coisa mais comum que as pessoas te perguntam? As pessoas geralmente me perguntam se eu posso fazer isso em todo o meu corpo? Quando você diz... Quando você diz em todo o seu corpo, Gary... Você quer dizer em todo o seu corpo, Gary? Não, não, por favor, irmão. Não, não. Chega, desculpa. Não era esse conteúdo que eu queria trazer, mas apareceu. Vai tomar no cu, né? Porra. Caralho, dá até uma agonia. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Porra, um cara... Ai, cara. Que porra. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, cara. Ai, que agonia, cara. Ai. Ai.